E o governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, irá utilizar uma nova tecnologia para auxiliar na proteção de vítimas contra a violência doméstica. Duas mil tornozeleiras eletrônicas serão disponibilizadas para serem colocadas em agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha e mostram potencial de risco para a mulher. A novidade é um aplicativo de celular interligado à tornozeleira que monitora o agressor em tempo real e alerta a vítima e também as forças de segurança se a zona de distanciamento for ultrapassada. Acompanhe. Nós estamos aqui trazendo a tecnologia para proteger as nossas mulheres da violência que elas sofrem, especialmente do feminicídio. Esse monitoramento do agressor, o agressor receberá uma tornozeleira eletrônica e a mulher um telefone celular com aplicativo. E todas as vezes que esse homem se aproximar da mulher, ela recebe uma mensagem dessa aproximação, bem como a nossa central de monitoramento. Nesse primeiro momento serão duas mil tornozeleiras eletrônicas. Iniciaremos o projeto pelos municípios de Porto Alegre e Canoas e de maneira gradativa vai chegar a todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí no mês de setembro uma redução no indicador de feminicídios no nosso Estado. E essa medida, com certeza, irá contribuir para que a gente aumente mais ainda essa redução. É importante salientar, o monitoramento do agressor é um investimento de 4 milhões e 200 mil reais que estamos fazendo aí, de um universo de 437 milhões de investimento no nosso avançar na segurança. Essa tecnologia contribuirá, sim, para a redução mais significativa ainda dos crimes contra a mulher, especialmente feminicídio. Com isso, então, estaremos protegendo mais a nossa mulher. O que está sendo anunciado agora, que é o projeto do monitoramento do agressor, que visa, em um primeiro momento, entregar até 2 mil conjuntos de soluções para o monitoramento simultâneo das mulheres vítimas de violência doméstica e do agressor com um software de monitoramento simultâneo. Como é que vai funcionar isso de uma maneira, assim, vou procurar ser bem simples para que a população possa entender. Nós temos uma tornozeleira, que é empregada no indivíduo que é acusado de uma violência doméstica familiar, e a vítima vai receber um telefone celular dedicado exclusivamente para essa finalidade. Esse aparelho de telefone celular, ele tem instalado nele um aplicativo, que não pode ser desinstalado nem pela vítima e nem por ninguém, e que vai ter a finalidade única e exclusiva de possibilitar o monitoramento simultâneo do agressor e da mulher vítima de violência doméstica familiar, isso sendo monitorado por uma central de monitoramento, que a gente pode acompanhar os dois ao mesmo tempo. Toda e qualquer situação de monitoramento simultâneo do potencial agressor e da potencial vítima é sempre determinada judicialmente, a partir de uma investigação feita pela Polícia Civil, uma denúncia feita pelo Ministério Público e o Poder Judiciário, através de um magistrado, vai se manifestar sobre esse monitoramento. Havendo essa decisão, no caso de monitoramento, é empregada uma tornozalheira no potencial agressor e a vítima recebe um aparelho de telefone celular. Nós vamos ter duas zonas a serem acompanhadas, que elas podem ser fixas ou móveis. De modo que, por exemplo, se houver determinação judicial de que o indivíduo não possa se aproximar da residência, não possa se aproximar do local de trabalho ou mesmo da escola dos filhos, em havendo essa aproximação, vai ser gerado um alerta na central de monitoramento. Mas é importante que a zona seja também dinâmica, porque a mulher também não pode ficar presa dentro da sua casa ou dentro do seu ambiente de trabalho. Se ela estiver se deslocando, por exemplo, em um centro de compras, e se esse indivíduo, mesmo que inadvertidamente, se aproxime desse local, tem que gerar o alerta. Então nós temos duas zonas de exclusão. Uma primeira, que vai ser determinada qual vai ser o parâmetro dela, a gente vai apresentar, está desenvolvendo isso em conjunto com o Poder Judiciário, com a Corrideria Geral de Justiça, algumas diretrizes, mas vamos supor que seja de 100 metros, de 600 metros. Quando chegar a 600 metros da aproximação da vítima, vai gerar um alerta vibratório na tornozeleira, e esse alerta vem para a central de monitoramento, que vai entrar em contato telefônico com o agressor. Nesse primeiro momento, a vítima não é alertada, porque não se faz necessário. E a central de monitoramento, que vai funcionar 24 horas, vai ligar para ele e determinar que ele se dirija para outro local, não para aquele ponto físico que ele já sabe que ele não pode se deslocar, ou mesmo para um ponto móvel, se ele inadvertidamente estiver se aproximando da vítima. Se ele perseguir no seu intento, indo em direção onde está a vítima, vai gerar um segundo alerta vibratório na tornozeleira, e isso gera um alerta na central de monitoramento, e neste momento, quando ele romper, por exemplo, os 500 metros, que é o que a gente vai propor para o Poder Judiciário, a vítima recebe um alerta no aparelho de telefone celular, e recebe também a informação de onde está a posição dela, e de onde está a posição do potencial agressor, para que ela possa tomar a decisão de, ou, por exemplo, ficar resguardada no ambiente onde ela se encontra, ou se deslocar para uma posição diferente daquela de onde vem vindo o agressor. Da mesma forma, a vítima vai ter a possibilidade de acionar órgãos de segurança pública, se assim desejar, mas isso já vai ser feito pela central de monitoramento, e também acionar telefones previamente cadastrados por ela, por exemplo, de parentes, amigos, ou as pessoas que ela achar adequada. Esta ação de uso de tornozeleiras para fazer o monitoramento do agressor é uma ferramenta importante no eixo do RS seguro para nós tentarmos frear esse aumento dos feminicídios. Com o monitoramento do agressor vai ser possível controlar a aproximação desta pessoa que fica com a proibição judicial de se aproximar da sua ex-companheira. Isso é uma importante ferramenta, porque hoje nós vemos que em torno de 15% das mulheres que possuem medida protetiva, elas são vítimas de feminicídio. Com a tornozeleira vai ser possível a área de segurança pública fazer o controle dessa aproximação, de dar mais segurança a essa pessoa. E nesse sentido também, eu solicito que as vítimas que estejam sofrendo de maus tratos façam chegar essa informação à área policial. Façam os seus registros policiais, que é só assim que o Estado vai poder alcançar a mão forte para fazer a proteção adequada.